Olá meninas, olá meninos, vamos iniciar mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre modelagem plus size e em cima dessa modelagem a gente vai fazer uma manga japonesa. Amanhã vai ser o modelo de casta em cima do plus size. Vou dar dois modelos, mandar um pra mim diferente e eu vou fazer em cima do modelo plus size. Então vamos iniciar. Primeiramente eu fiz o básico. Esse básico é 48, mas antes de eu iniciar eu vou fazer umas explicações. O nosso gabarito, ele para no número 52 que tá falando que é 116 de busco. Mas na verdade ele não é isso, ele é mais. Então como que ele é aqui? Vou colocar a fita métrica aqui, olha lá, tem 32, isso é um quarto, uma vez 64, duas vezes 128. Então tá falando em 116. Fabi, quando a pessoa que você tirar medida, vou mostrar aqui, o meu corpo, ó, isso aqui, o vestidinho. É malinha, tudo bonitinho, não foi eu que fiz não, tá? Ganhei de presente. Então eu vou, é bom, e com ele eu vou explicar uma coisa pra vocês. Tá vendo que bonitinho, tá certinho no corpo, tudo ao ladinho, mas olha onde tá a costura a costura da manga. A manga está aqui, ó, ela tá neste lugar. Isso é errado, o correto, a manga é está aqui, mas pelo modelo você vai movimentar, ele vai chegar aqui. Eu vou usar, eu fui presenteada, então eu vou usar ele. Mas se eu for fazer, é erro a manga ficar neste lugar. Como é erro, a manga, a costura da manga fica aqui. Então, o que você vai ver? Fabi, eu tenho o manequim da aluna aqui é 14 anos, só que a medida dela deu 38, eu fiz 14, só que o ombro da aluna é muito grande. Tudo aqui fica perfeito no 14, só que o ombro dela fica igual está isso aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Alterar a manga dela. Então, eu vou vir aqui e vou mexer. Então, o que que eu faria pra ajudar? Faço o número 14, aqui em cima eu traço o 38, mas aqui, aqui eu marco 14 e faço tudo 14. Ou poderia vir aqui e só fazer uma alteração no ombro, nesta situação. Ela faz 38 aqui e daqui pra baixo, aqui ela marca 14. Por quê? Aqui fica grande. Então, ela mexe aqui no 14. Já no modelo plus size, no nosso, o que a gente vai fazer? O meu manequim, ele é 48. 48? O 108 de busto mandou eu usar 48, mas eu não uso 48, eu uso 44. Então, isso aqui é o tamanho do meu ombro. Fabi, e o resto aqui me fica perfeito. Isso aqui calha certinho. Se eu fizesse o 48, ia cair meu ombro e ia cair aqui. Então, o que que eu vou fazer? Chegou a cliente pra você, você passou, ela é grande ou eu, que eu também sou grandinha, passou a fita em volta dela, deu 110. Você pode trabalhar o 44, porque aqui é pequeno. Nesse caso, como é malha, isso aqui é um demoreio de malha, o ombro tá pequeno. Se eu deixar certinho, ó, vai ficar aqui no lugar correto. Mas se a gente movimenta, ela chega. Então, não é correto. Mas dá pra usar, mas não pode fazer. Ganhei presente de aniversário, usei. Se eu comprar, se eu for fazer, eu tenho que prestar atenção que isso não pode ocorrer. Voltando aqui. Então, eu encontrei. Fabi, ela tem 122 de busto. Eu vou fazer o 48. Por que que eu vou fazer o 48? Eu vou pegar a fita, vou colocar aqui e vou marcar. Aqui tem 130, tem 120. Fabi, ela tem 122, 124. Eu vou fazer a alteração aqui. Então, eu vou explicar como trabalhar aqui. Fabi, tem alguns tipos de gordinhos, de gostosura. Uns é a barriga, outros é o seio e outros é o ombro. O ombro é raro acontecer. Ela pode ter o ombro ossudo, grande, mas não gordinho. Então, você sempre atenta. O ombro dela é igual o meu, tamanho do meu, mas aqui nela é maior. Então, eu traço. Sempre você tá ali na casa do 48, 46 e vai fazer as alterações. Então, como eu vou chegar aqui? Aqui agora, eu vou alterar. Vou fazer uma manga japonesa. Eu fiz o manequim 44. Aqui, neste lugar, eu vou ter que fazer outro molde, porque eu não posso traçar a manga japonesa aqui, que eu gostaria de fazer o modelo, mas a gente faz o outro. Deixa eu fazer aqui rapidão. o que foi, Rafa? A minha está na minha. A minha está na minha. A minha está na minha. Está rodando alguma coisa que você colocou para o dar? Aí, não. Se tiver outra, você ligou a junta comigo. Nossa, eu me lembro que é grudar. Ah, ao contrário. Tem também? Acho que agora está. Pronto. O negócio do durex aqui foi colocado ao contrário. Pronto. Pronto. Então, eu vou fazer o 44. Vou fazer uma marquinha. fazer as pontinhas e vamos... Tá indo aí? Tá acabando? A gente teve uma chuva muito forte aqui, sexta-feira. Sábado, sexta. Então, estamos sem TV, né? Sem internet. E aí, sem a TV, sem sinal. E a TV está muito... E a internet está muito lenta. Então, hoje, queria não desculpar se atrasar um pouquinho. Cuida para não mexer e não sair fora, tá? O seu computador é ruim, né? Então, aqui, eu já fiz o molde. Seja plus size ou seja tamanho normal, vou subir dois centímetros. E vou sair quatro centímetros. E daqui para cá, é o comprimento desejado da manga que eu vou usar. Então, antes de eu começar a fazer, eu vou falar da alteração. Então, vamos pensar que a pessoa chegou até você, aqui nela, olha, aqui, tudo aqui é pequenininho. Você vai trabalhar com 44, só que aqui ela vai aumentar. Então, ela tem 112, 112. E você viu que o 44, tudo aqui ficou bom. Então, onde você vai aumentar? Aqui. Fabi, mas eu posso fazer o 46? Pode. Mas pode o ombro ficar caindo. Então, um centímetro, você vai colocar aqui. Uma vez, antes de fazer as alterações da manga japonesa. A gente resolve primeiro isso aqui. Por quê? Um centímetro aqui vai virar dois. Um aqui, um aqui, dois. E dois nas costas, quatro. Fabi, mas é só dois. Então, põe meio. A cintura, normal. O quadril, normal. Fabi, mas ela não quer. Ela quer fazer uma blusinha, ou tipo uma regatinha. Mas ela não quer curva. Você tem que traçar a curva e ligar reto. Se ela não quer a curva da cintura. Mas você tem que traçar certinho. Ah, mas ela quer fazer a cinturinha. Então, você vai ligar aqui. E vai só chegar essa pontinha. Aqui está a alteração. Fabi, ela não gosta de manga japonesa. Ela tem um braço bem grandinho. E ela quer fazer uma manga falsa. Falsa manga, não japonesa. Eu fiz um vestido, pô. Que está lá na internet. Aquele que eu coloquei para vocês. Vou subir um centímetro aqui. Um centímetro. Só um. Vou criar uma manguinha de nove centímetros no máximo. Não vou mexer aqui, porque ela é gordinha. E ela quer criar uma falsa manga. E vou morrer quase no final. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou ver se a caneta vermelha vai ajudar. Vou passar em cima do um centímetro. Vermelho deu para ver lá? Não, né? Passei em cima do um. E aqui, vou correr aqui na minha cava. Fabi, não sei desenhar. Pega a régua, dá saia calça e tenta ter um ângulo bonito. Aí, você vai conseguir isso aqui. Estou trazendo ele aqui na pontinha. Ó. O que foi? 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 Então, eu criei uma manguinha falsa. Fabi, ela ficou muito. Você pode ir morrendo e tirando em nada. Então, aqui você tem aquela manga que não é a japonesa. E ela vai fazer... Ó. Você vai ficar bem feliz com ela. Eu vou procurar achar alguma blusinha que tenha uma manguinha dessa para poder entender. Subi em um. Tenho que subir. Esse molde vai servir para frente. E eu tenho que fazer as costas. Se eu fazer a manga japonesa, aí eu só corto uma vez. Então, eu saio no máximo nove e vou inclinar. Ah, eu quero ele morrendo bem mesmo aqui na curva. Não quero ela tão comprida. Então, você vai fazer isso. E aqui não mexe nada. Fabi, eu poderia fazer uma manga reta? Poderia. Então, só que aqui na manga reta, eu também subi um. E quando eu chegar aqui, eu vou marcar um. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, aqui eu tô com uma manga reta. Um centímetro fazendo isso daqui, ó. Essa curvinha. Ó, morrendo e nada. Então, você levantou um. O comprimento da manga, ela tem que passar essa linha aqui. Onde termina a sua cava. Um centímetro aqui, desceu reto. É a sua manga reta. Vai ser igual camiseta reta. Fabi, quer a manga japonesa? A manga japonesa, seja qual for o tamanho. Até no infantil, a gente faz isso. A gente sempre sobe dois. No infantil, você pode deixar dois. Não precisa ser quatro. Mas, quer colocar quatro? Não tem erro. Aí, depois você tira se não gostar. Quatro aqui. Comprimento da manga desejado. Não coloquei o comprimento da manga. Vou pôr uma manga aqui de uns 14 centímetros. Vou passar lá em cima. Começar lá. Passar em cima do dois. Descer reto. Ó, reto. Fabi, eu tenho um problema. Porque acontece aqui. Toda vez que eu for fazer a manga japonesa, às vezes eu me prendo debaixo do braço. Não é que você tem que vir aqui e cair aqui. Algumas costureiras antigas, vai lembrar de uma regra. Tinha, tinha. Eu não falo mais dessa regra. Sai quatro. Desce quatro. Quando você desce quatro, esse quatro está visando quando será a curva. Só que eu prefiro fazer maior e depois tirar. A lateral, eu começo deixando dois centímetros. Fabi, mas não fica muito largo? Você tira. É muito mais fácil tirar do que faltar. Então, você vai fazer. Aí, você vai fazer isso. Só marca os dois e faz uma curva bonita aqui. Mas, se você tem medo e quer ter uma base aqui, ó. Não confunda. Depois vamos fazer. Vai ficar perdido. Quatro. Sai quatro. Então, aqui, aí se eu descesse quatro aqui, a minha curva sairia daqui. Mas, eu não quero. Eu quero não colocar isso na cabeça de vocês. Mas, se alguém já viu isso, aqui está. Aqui está uma manguinha japonesa. Uma manguinha reta, porque geralmente não gosta de manga. Não gosta... Quem é mais fofinho? Não gosta muito de manga incomodando. Eu não gosto disso pegando. Eu gosto tudo largo. Mas, vamos usar, né? A manga reta é maravilhosa. É perfeita. Acho que eu não tinha falado para vocês ainda dela. Essa manga morrendo na cava. Fiz no final do ano. E é maravilhosa. Façam que vão apaixonar. A manga japonesa, vocês já conhecem. Amanhã, eu vou ensinar a karta. Que é aquele vestido. Pode fazer vestido, que a costura fica aqui do lado de fora. Não tapa, você faz e é perfeito. Você pode fazer blusa, como você pode fazer vestido, saída de praia com a aula da manhã. E tem um pedido de um modelo diferente. Então, eu já vou aproveitar e já vou fazer ele tudo junto. Aqui está... Fabi, você esqueceu. Se eu for usar esse molde e deve usar as costas, sobe dois e desce quatro. E sai um, para não ficar grudada no pescoço. Com a régua das costas, da saia calça, traço o decote das costas. E com a mesma régua, faço o decote. Vai uma dica para as nossas... Para as meninas do meu peixe aí, das fofinhas. E sete gostosuras. Quando a gente... Ó, vai uma dica. Dá uma olhada. Aqui para baixo é tudo grandão. Quando eu faço algum detalhe, para chamar atenção aqui. Se eu coloco um decote bonito. Se eu ponho uma renda. Se eu brinco com aqui liso e aqui estampado. Ou aqui estampado, aqui liso. Então, eu chamo atenção para o meu colo, para o seio. Tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Mesmo que está gordinha. Lá embaixo, onde eu estou cheinha. Eu trabalho sequinho, bonitinho. E brinco aqui em cima. Eu vou ficar magra. Você colocou o vestido, apesar que eu estou realmente murchando mesmo. Emagrecendo. Mas, você coloca o vestido. Brinca aqui. Você olha no espelho e fala. Nossa, perdi dois quilos. Não é que você chamou a atenção. Desviaram a atenção da sua barriga, do seu bumbum, das suas coxas. Então, quando for brincar. Decote V. É um decote impecável. Decote quadrado. Mais ou menos. Decote princesa. Tem que estar bem bonitinho mesmo. Não falta muito grandão, porque senão você não vai gostar. Porque a hora que senta, ele abre. Decote redondinho ou canoa. Impecável. O nosso corpo. Decotinho V. Aquela carastela aqui na frente, com aqueles botões que eu esqueci o nome. Impecável. Vai ficar perfeito, maravilhoso. Procura brincar aqui. Com renda. Com duas cores. Faz que vai ficar impecável e feliz. Então... Vai colocar esse molde aqui. E vai passar em volta. Porque aí depois vai ficar a sua manga aqui. Vai ficar aquela coisa horrorosa. E se você procurar cuidar aqui, ó. Do ombro. Procurar trabalhar. Além de vestir bonito. Tem aquela caída. Na quarta-feira, eu vou falar de Godê. Vou falar de Vazê. Eu vou ensinar um Godê maravilhoso. Pra trabalhar. Pra... Tudo certinho aqui. Abrir lá uma roda. Tudo no Plus Size. Segunda, terça, quarta, Plus Size. Então, meninas. Pode usar. Fabinho, pode usar Godê? Pode. Aqui vem uma moça. Que é a aluna minha. Até falei que eu quero falar com ela. Pra ela botar as fotos. A filha dela é grandinha. Se eu fosse fazer pra ela. Acho que 122. Eu tinha que fazer os 52. Fizemos o 48. Ela colocou um Godê com dois dedos. Dois, três dedos. Abaixo da cintura. Bordou. Ficou rico. Maravilhoso. O corpo da menina ficou perfeito. Veio agora. Cortou. Porque teve formatura. E teve uma festa agora. Acho que semana passada. A primeira semana que eu voltei. Na quarta, quinta, tinha uma festa. Ela fez uma cava americana. Tudo pode. Mas no lugar certinho. Tá bom? Pronto. Hoje ficou. Cadê as dúvidas? Vamos. A dúvida foi. Olá, tudo bem? Eu me sinto as aulas. Mas tenho a dúvida dos modos até a cintura. Fica um lado maior que o outro? Ó. Não fica, não. A nossa dúvida, o que tá pegando é isso aqui, ó. Coloca seu molde junto, ó. Já vai ficar certinho. Se você pegar e colocar, você já tá vendo, ó, aqui à frente, ó. Tem uma diferença. E os novos que eles andaram mandando, e que tem essa rebarba, essa parte azul grande, saindo fora. Porque, quando faz o esquadro, até pode ocorrer isso comigo também, com o que vai chegar. Porque a máquina faz em grande quantidade. Pode ser que tenha uma alteração. Não é pra ter, porque é tudo corrigido. Mas, é humano que vai mexer lá. Então, corre esse erro de... Então, fique atenta. Tá vendo aqui, ó. Essa parte, ó. Pra você entender. Daqui até a cintura, todo mundo é igual. Da cintura até o quadril, todo mundo é igual. Mas, aqui não. Então, quando você traçou a costa à frente, eu fiz 38, as costas é 39. Só que 39 centímetros está aqui, ó. Aqui. Quando eu ligar, essa parte aqui vai encaixar perfeitamente. Um centímetro vai ficar no ombro. Para que a costura não fique vindo, repuxando. Então, vai estar perfeito. Agora, da altura da cintura até a altura do quadril, é a mesma coisa. Você deixou 20 no um, é 20 no outro. É 22 no um, 22 no outro. Então, essa diferença, você pode fazer isso. Você vem aqui e tira. Vem correndo em nada, sabe? Não vai ter diferença. Você, a hora que vem com a peça, a hora que você vem aqui, você marca o valor que tem lá, e peste morrendo em nada. Você não vai estragar. Eu faço isso. Eu não tiro. Eu afileto aqui e dou aquela cedidinha no pano. E ele chega e a gente tira direto. Como fazer manga franquia na casa? Ah, a gente já passou manga. Aí a manga está no... Ela vai ver o link da primeira aula. Lá tem tudo de manga. Fazendo tudo. Fiz um godê com tecido tricoline. Não gostei. Ficou armado. Que tecido... É, então veja bem. Godê. É porque ele vai ficar canudo, tá bonito e tá usando. Mas você não gostou? Se você quer um godê estruturado, é tecido seco. Algodão, tricoline, sarja. Seco. Se você quer um godê com mais caída, roda. Roda não. Mais caída. Você vai lá no crepe, no musseline. Aí agora, no cetim. Agora você quer um godê bem caído. Bem murcho, vamos dizer. Com calda, canudos. Mas bem... Aí você vai lá na Liganete. Você vai na... Na musseline. Na musseline pura. Na seda. Qual o horário quarta? Parabéns. Obrigada, meus amigos. Horário do quê? Ah, então. Quarta-feira é o horário... Segunda e a terça, 1h40. Máximo 1h45. Porque é 12h30 e eu começo minha aula. Agora, quarta-feira, eu não consigo começar esse horário. A gente tem começado 2h20. No máximo, 2h30. Como falei semana passada, estamos começando 2h30 e eu fiz meus primeiros vestidos. Eu gostei. Como faço para mostrar? Manda. A Rafa vai deixar o WhatsApp aí. Manda para mim. Também está aí. 9914. 996. 3, 4, 9, 8, 30. A Rafa marca para você. Fabi, não esquece que o vestido bolso fácil. Ah, ele vai demorar um pouquinho, mas a gente vai fazer. Agora, essa semana, para o site. Aí, na semana que vem, para as mamães novas, só bebê. Só roupa de criança, infantil. E vou fazer menino também. Posso pagar meu boleto no curso pago? Então, do curso pago, amanhã é o último dia que eu tinha que estar com a minha... Já paguei lá, já comprei, fizemos uma parceria com uma plataforma. Estou fazendo para emitir boleto através da Fabi. A gente deixar disponíveis os vídeos, tudo certinho. Mas, só ainda no meio da semana. Espero conseguir. Mas, assim, a única coisa que não vou conseguir é colocar a pessoa ao vivo na hora da dúvida do canal pago. Mas, os vídeos que vai subir lá, vai subir para vocês aí. Aí, a gente pode ver o que a gente consegue para estar tirando dúvida. Mas, eu vou ver com carinho. Que é um outro que está sendo criado. Já está pronto. A apostila da Fabi, esta semana, está saindo. Porque nós mandamos fazer uma quantidade. Já acabou, a gráfica vai entregar. Provavelmente, terça-feira, eu já estou enviando. Essa semana, o material vai sem a apostila da Fabi. A menina da Costa é melhor que a da FEM, depois as fotos não tem o C. Isso, parabéns, gostei. Espera aí. Mas, aí não tem problema nenhum. Você segue este e segue este. Chegou a Luna, a Rafa vai abrir lá. Então, você sai das minhas costas e vai largar. Eu não vou me esmarrar a gente, mas ponte essas costas. Do mesmo jeitinho. Só que aí você vai dar, fazer... Você tem o nosso gabarito? Então, você vai fazer assim. Nas costas, você vai traçar... Faz isso para mim. Só para a gente tirar uma dúvida e ficar toda tranquila. Você tem o número que a Rafa colocou aqui do meu artes? Ela colocou? Não. Se ela não colocou, eu estou colocando agora. Ó. É 14. Deixa eu pôr aqui. Porque aí eu já vou pedir para fazer isso e aí você vai falar comigo. 9, 9, 6, 3, 4, 9, 8, 30. Aqui está meu artes que eu mandei. Pega ele aí. Pega ele não. Marca, né? Você vai traçar 46 na frente, 48 nas costas. E depois, o que você vai fazer? Quando juntar o ombro daqui, tira aquela diferencinha, deixa aqui certinho e tira a diferencinha aqui. Ó. Você junta aqui e tira a diferencinha aqui. Faz o 48 nas costas. Vai dar certinho. Olha lá, olha lá o aparelho. Pera aí, um minuto. Aqui agora. Duda Lina, vem e usa. Está chegando a Luna e ela fica... E é a Luna nova, né, Rafa? Quando vai vir a Luna nova, ela fica em sério, brigando. Fora. Fora. Fora, filha, por favor. Então, meninas, que mais eu tenho para responder aqui? Pera aí. Ah, eu gostei da água. Então, muito obrigada por tirar minha dúvida. Não, 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 não. Pode fazer que você não vai gostar. Como comprar a postila nova da Fabi? Ó, o material novo da Fabi ainda não saiu. Ele vai chegar na segunda semana... Me dá ela aqui. Vai chegar? Dá, vem cá, que é a mamãe. Vem. Na segunda semana de fevereiro, tá? A gente não tem aqui. É o menino da água? É. Ah, então, tem que pagar. Pega lá o dinheiro. Acho que é... Daí que eu vou responder, Luélia, quando você vai lá pegar. Tá onde dá? Lá na carteira. Vamos ver aqui. Aline é aceso. O que você perguntou, Aline, pergunta de novo. Fica quieta aqui, filha. Não pode sair. Fica aqui, senão você vai brigar. Fabi, sou sua fã já faz um tempo. Muito obrigada. E com esses transtornos, né? Um dia chega o caminhão pipa. Outro dia chega a água das alunas. E o cachorro fica latindo. E vocês aqui comigo. Deus que abençoe todos. Fabi, Deus abençoe. Amém. Rafa, beijos. Luciana. Amo suas aulas. Estou ansiosa pelo saio envelope maravilhosa. Puxa, menina, fica quieta aqui. Já mandei a foto no mês. Pode aguardar que vai ter uma aula só de saia. Mas ainda estamos lá. A apostila é R$ 55,00. Fique quieta aqui, filha. É minha filha mesmo. É meu bebê. São obedientes. Também tem uma cinta, viu? Que elas são educadas. Não vai de castigo. Fabi, fale. Deus te abençoe, linda. Fabi, Deus te abençoe. Amém, amém. Meninas, os beijos. Acho que a Rafa marcou ali. Tem mais alguma dúvida? Fala aí que eu já vou respondendo. Quietinha, boneca da mamãe. Qual o valor da apostila? Somos todos abençoados. Eu mais ainda. Meninas, eu preciso pedir algo para vocês. Quem ora, quem reza... Quando vocês forem orar, olhem para mim. Porque eu estou com uma pressão. Eu preciso produzir. Eu não estou conseguindo. Não parece que vai... Sabe? Uma coisa assim... Se sair alguma coisa fora, eu já... Então, eu acredito que... Eu não gosto de tomar remédio. Se eu tomo remédio, eu sinto mal. Nada me faz bem. Nada que é relaxante. Nada que é para me desestressar. Não funciona. Eu fico ligada. Na 220, eu não durmo. Então, quando vocês forem orar, ponham na oração de vocês. Quando forem rezar, rezem por mim para que Deus me dê paz. Eu preciso de paz. A minha mente está... Sabe? Às vezes eu tenho medo. Fica... Não medo. Medo. Parece... É tanta... É um mal-estar estranho. Então, sexta-feira eu passei muito mal, muito mal. Meninas do canal Pabllo. Já pagou, Fia? Já, já a aula está subindo para vocês. Ele pôs na guardinha de casa? Depois. Então, tá bom. Agora vai beijos. Desculpa de falar isso para vocês, mas... A gente está me vendo assim. Uma aluna até fala... Uma moça até falou que eu estou falando muito rápido. É que eu estou um pouquinho acelerada e eu não estou conseguindo. Então, ponho nas orações de vocês, porque é melhor do que Deus, não tem. Então, ele vai atender. Já está... Hoje já nasceu um dia diferente. O vestido de perda vai ter corte e costura? Hã? O vestido de perda vai ter corte e costura? Qual o vestido de perda? O que você ensinou. Se eu vou cortar e costurar? Não. Nem no canal Pabllo não vai ter. Ainda não. Meninas. Beijo. Beijo para Maria de Mongaguá, Marli de Criciúma, Maria Nízia. Parabéns. Ah, eu amei o livro. Ela descobriu um livro diferente daquele meu, da Vogue, mais velho. Com uma explicação de um poder diferente. Eu quero a cópia. Amei, apaixonei. De costura. Ontem eu fiquei editando o vídeo do canal de hoje. Sexta-feira foi tão difícil o dia. Sexta, a gente gravou quinta, né? Sexta também. Sexta que a gente gravou quinta. Começamos na quinta. Coisa que assim, meia hora a gente já faz, grava, costura. Eu vou adiantando. A gente gastou gravando, usando os dois cartões. E a gente gastou quase duas horas de gravação para aproveitar 45 minutos. De tão feio que estava comigo sexta-feira. Mas foi legal, foi legal. Foi bom, foi bom. Mas foi... Só que assim, vocês vão ter uma... As meninas do canal Pabllo está lá subindo. Um vídeo maravilhoso. Mas foi difícil. Vocês vão notar que eu estou meio a... Mas é o mal-estar que está aparecendo aí. Mas eu creio que vai passar. Então, aí a Maria... Como eu não conseguia dormir ontem. Eu peguei os livros de costura. Tudo que tinha. E fiquei até duas horas da manhã. Faleando e vendo. Por quê? Eu quero explicar uma coisa para vocês. Eu vou dar uma aula para vocês. Sim, que vai ser a aula a respeito do Godet. Eu ensinei o Godet diferente. Que tem quase 700 mil visualizantes. Eu ensinei... Acho que sou igual, né? Eu ensinei o Godet que a gente corta papel. Junta, faz ele. Mas eu quero fazer um Godet para vocês. Mas eu não quero falar... Eu também me formei. Eu também sou professora. Mas eu não gosto. Eu gosto da matemática. Tudo significa, cara. Esse negócio de PID vai mexer com a cabeça. Que nem na escola foi. Como que vai conseguir entender? Então, tinha uma regra que as nossas professoras faziam. Que é a cintura dividida por quatro ou por dois. Mais três centímetros. Que é a metade de um PID. Não sei de onde arrumaram. Então, eu quero fazer uma conta. Que vai... Menina, a mamãe está aqui. Vai ficar perfeito. E não vai ter erro e o Godet. E o Godet nosso não precisa deixar pendurado. Dois, três dias não. Porque o jeito que a gente faz diferente... A gente é tirar todas as possibilidades de bico. Podem fazer o Godet... Mamãe está aqui. Podem fazer o Godet que vocês vão notar que não vai dar. Deixa eu chamar aqui que vai ter uma briga aqui. Vem, Duda. Vem, mamãe. Vem, vem. Vem, Chanel. Já aqui. Coi. Vem falar tchau com as meninas. Vem. Vem. Sem briga. Fala tchau, meninas. Porque a minha irmã está querendo brigar comigo. Aí você sabe, né? Fala tchau. Vem cá falar tchau para elas. Sem briga. Não. Sem briga. Vem falar tchau para elas. Não, não, não. Assim tá. Assim tá. Alas, menina. Fala tchau. Que isso? Ó, mamãe. Fala tchau. Eu estou brava. Estou enciumada. Eu estou ficando no TPM. Olha as meninas lá. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Assinta. Assinta. Fala tchau. Tá vendo? Eu também fico brava. Vem essas meninas. Tchau. Olha isso. Dando fiocha. Tchau, cara, do Duda Lina. Tchau, tchau. Tchau, gente.